Estamos em Val Flores, do Conselho de Sintra. Vejam bem que querem pôr uma lixeira, porque de uma lixeira se trata, aqui junto a esta urbanização, num terreno que devia ser um espaço verde. Os moradores, claro, opõem-se e recolhem assinaturas a favor desta luta. Em pouco tempo, já vão em várias centenas de assinaturas. Os camiões irão passar ali dentro, em sítios onde brincam crianças. E aquilo é um parque urbano, não é um sítio para se fazer o que querem fazer. O que esta câmara, dirigida por Basílio Horta, quer fazer? Imaginaram já os camiões de lixe a passar por estas ruas para irem vazar no tal ecocentro? É bom que se faça um ecocentro, mas em terrenos longe da população. Não cabe na cabeça de ninguém fazer daqui. Principalmente quando as promessas eram outras. Pois, as promessas eram outras. Só que os políticos são os mesmos. E o Basílio Horta é o mesmo que já vem do tempo da outra senhora. Olha, há 20 anos o terreno era assim. E diz este espectador. Esta imagem tem 20 anos. Foi prometido aos moradores, nessa altura, que iriam fazer um parque urbano e aproveitar o lago natural para manter o habitat. Dos patos, rãs, sapos, entre outros. Mas o que estão a fazer é arrancar as árvores que os moradores plantaram e já a construir. Aqui tem as plantas que estão a destruir. Foram plantadas por moradores há mais de 5 anos, de modo a tornar o local mais agradável. As árvores que vêem nas fotos vão ser cortadas brevemente. Têm mais de 23 anos. Provavelmente vão alegar que estão doentes ou infetadas com algum vírus, como fizeram no Algueirão, Avenida Dom Afonso Henriques, visto ser proibido o seu corte. A luta dos moradores de Valflores vai continuar contra esta decisão da Câmara Municipal de Sintra, dirigida por Basílio Horta. Realmente, este não é o local. para se fazer uma construção deste tipo.